A gente realizou então aqui essa oficina conta contos e hoje é o encerramento, é uma oficina de 14 horas, começou na sexta, é um tempo curto, mas mesmo assim a gente propõe no final, os alunos fazerem uma pequena apresentação com o público de fora. Não é muito fácil, né, cara? Por isso mesmo, eu acabei de falar com eles que não tem problema se errar, se perder o texto, como todo mundo vai entender e eu desejo boa sorte para todo mundo. Vamos lá. Eu estou com a listinha aqui, então eu vou chamar e ele vai ser aparecido. Boa tarde a todos que já não vi, e eu vou contar com vocês um conto. Um conto que vem do livro de conto do povo do Eclê, que é da autoria de Luiz de Almeida e da edição que tem como título um caboclo que se confessou. Certa vez um caboclo foi se confessar porque ele havia roubado uma corda. Na ponta dessa corda estava amarrado dois chifres e ele puxou o chifre e veio uma cabeça. Mais uma vez ele puxou e veio um boi. E esse, então o padre logo falou para ele, então entregue o boi ao dono. E ele respondeu, eu comi o boi, seu catorze estações havia saco. Mas o caboclo não sabia nada, ele nem sabia rezar. E, muito mal, ele peçoou o corpo, fez uma ameaça de ajoelho e, rapidinho, ele cumpriu a sua benedência. Aí ele olhou para o lado e viu de lado uma moça que, tão piedosa, rezava uma viaçada. E ele, observando esse gesto, ele perguntou, perguntou, a senhora também roubou um boi? Eu acho que o fato da oficina ter tido alunos de várias áreas, então a gente teve atores, professores, pessoas da área de jornalismo, assistente social. Eu acho que o fato de ser um público tão eclético é muito rico, porque um ponto comum unia todos, que é a vontade de aprender a contar história. Então, é interessante isso que acontece na oficina, porque o que a gente quer é resgatar o prazer de contar histórias, quer dizer, uma atividade que já está em desuso e que a gente quer trazer a moda de novo. Então, o pré-requisito é a pessoa querer, querer resgatar isso. Então, é muito interessante virem pessoas de várias áreas, isso enriquece muito o trabalho. E eu acho que a oficina foi muito legal, porque contou com esse entusiasmo das pessoas de várias áreas. Então, a troca também é muito grande, muito rica, né? Ouvir histórias é uma coisa também muito... que agrada muito. Então, eu acho que se tiver um grupo com essa intenção, com certeza eles vão conseguir ter espaços para se aprofundarem e para exercitarem a arte de narrar. Era uma vez um galo que todas as manhãs acordava bem cedinho e dizia para a bicharada lá no galinho do outro. Vou cantar para acordar o sol. E subia no alto do telhado, estufava o peito, olhava o nascente e ordenava definitivamente. COCORACOCÓ! E esperava. Daí a pouco, a bola vermelha começava a aparecer, até que se mostrava inteira acima das montanhas, iluminando tudo. E o galo orgulhoso olhava para os companheiros e dizia, Eu não falei? E havia grande ansiedade no galinheiro. Pois, e se o galo amanhecesse roubo? E se ele se esquecesse da partitura? Então, todos cuidavam muito bem dele, não deixando de nada de mal acontecer. Afinal, todas as manhãs, ele precisava cantar. Sempre foi assim. Desde o galo pai, que cantava para o sol nascer, até o galo avô. Mas, à noite, o galo ficava ansioso. E se eu perder a hora? O sol não vai nascer. Se eu não puder cantar, não haverá um amanhecer. E assim, ele não conseguia dormir tranquilo todas as noites. E aconteceu inevitável. Um dia, ele perdeu a hora. E acordou com o rebuliço lá no galinheiro. E saiu para ver o que havia acontecido. Quando ele olhou para o céu, a bola enorme, vermelha, estava lá. Sem o seu canto. E todos falavam ao mesmo tempo. O sol nasceu sem o galo cantar. O sol nasceu sem o galo cantar. E o galo recolheu-se ao seu canto. E ficou dias e dias ali, sem a sua manhã. Mas um dia, os animais acordaram com o mesmo canto do galo de há muito tempo. E foram todos ver o que havia acontecido. E lá estava o galo, no alto do telhado, com o peito estufado, olhando para o nascente e cantando bem alto. E o peru, que queria gozar do galo, falou entre gargalhadas. Você vai cantar para o sol nascer? E o galo disse, antes, quando eu cantava para o sol nascer, era o poeta. Agora eu canto porque o sol vai nascer. É o mesmo canto. Eu é que me tornei poeta. O galo que cantava para o sol nascer, de Rubem Alves. Eu sou professora e também trabalho com o incentivo à leitura. Com o Proler, que é um programa de incentivo à leitura do Governo Federal. Com certeza, pela excelência que foi a oficina, as contadoras de histórias, não há dúvida que o meu trabalho vai melhorar bastante. E ajudou a repensar várias colocações que a gente faz. Aumentou para mim a bibliografia, onde eu posso pesquisar para enriquecer mais o meu trabalho. E, com certeza, foi um momento que a gente está aperfeiçoando. E, como professora, eu vou, cada vez mais, tentar encantar meus alunos. Eu te contei a história do cego. Pois é, eu estava lá no Gampungô. Aí, o cego passou, pedindo esmolas. Ele recitava os versos. Dê-se só que os cegos sabem. O dinheiro trocado eu não tinha. Nem mantimento. Eu tinha um par de botinas. Peguei e dei. Com ele, nada falei. De palavras, nem mesmo umas dez. Agora escuta. Tempo de mais de dois anos depois, longe de lá, no rio manso, quase perto de Diamantina, estava fazendo uma festa de rua. E eu vejo. Ele vinha andando. Ele cego, logo vi. Aquele cego, com cachorro preto e branco. Com uma vitrolinha, com um violonzinho de baixo, que ele sempre andava. Aquele cego. Com os pés compridos, de apertadas. Calça preta, estreita, no baixo das pernas, muito apertadas. Só que dessa vez, ele vinha com outro menino guia. E ele recitava os versos mais ou menos assim. Com roupas e prendas e bem fazendas. Mil cruzadas de rendas. Eu cheguei. Bem na beira dele. Dei um dinheiro na salva e salvei. Meu amigo cego, como vai a vida? Falei assim, rápido. Só. Eu acho que eu também ri. E ele? Ele que fez. Acho que também contente. E disse. O homem das multidas. O homem das multidas. O homem das multidas. A história do homem cego. O homem do Guimarães Rosa. Dormia que foi noites do sertão. Então, LALALÓ. Tom? LALALÓ. LALALÓ. POD barulhos. Fazer essa oficina, me trouxe Guimarães Rosa. Meu grande desejo de, há anos, aprender um pouquinho a trabalhar Guimarães Rosa. e foi um desafio e muito legal eu vou contar pra vocês a história da onça doente fábulas de Monteiro Lobato a onça caiu da água e como ela caiu da água ela ficou de campo ela ficou de campo e ela não podia então caçar como ela não poderia ficar nessa situação ela pensou o que fazer? vou chamar a comadre Irara comadre Irara, disse ela vá e corra por todo mundo chame toda a bicharada diga a eles que estou muito doente e que venham todos me visitar e assim a Irara foi para vários cantos do mundo várias florestas convidando um a um e logo em que se ouve primeiro veio o viado depois veio a capivara depois a cutia depois o porco do mato veio também o jabuti porém porém o finório jabuti antes de entrar na toca parou olhou para baixo e observou a terra e viu que a poeira só marcava passos entrantes e não passos saídos então pensou humm parece que quem entra nessa toca não sai é melhor eu não entrar nessa toca e rezar para a comadre Onça lá em casa e foi assim que ele se salvou aprendi muito com essa oficina para mim foi muito gratificante estar participando e acredito que vai contribuir muito para o meu trabalho principalmente no projeto em que eu desenvolvo no Instituto Francisco de Souza Peixoto que é uma instituição de responsabilidade social onde eu trabalho contação de histórias eu tenho um projeto lá que se chama Construindo Cidadania que eu conto histórias para as crianças de escolas públicas municipais estaduais histórias que contribuam de certa forma para uma melhor convivência em sociedade e antes de vir aqui e fazer a sua oficina era mais assim o desejo mesmo de mudança de contribuir para uma sociedade melhor e preparar mais as crianças para se conviver melhor nessa sociedade e essa oficina me fez despertar um novo olhar sobre a contação de histórias e aí